Salve galera, seja bem vindo a mais um vídeo do canal, chegamos de viagem graças a Deus Chegamos, olha quem está aqui, fala oi, beleza, obrigado viu, pela sua participação, de nada E galera, chegamos bem, chegamos na segunda-feira à noite, com a viagem de boa, tranquila, tal e tal e tal, certo? Estamos aqui preparando, arrumando nossas coisas, deixa eu ver meu cabelo aqui Mas enfim, é isso aí, tá? Importante que a gente chegou bem de viagem, graças a Deus Foram uns dias muito bons Foram uns dias muito bons Dias tristes, dias felizes, dias exaustivos Mas, valeu a pena, tudo tem um propósito É muito bom gente, independente de tudo E é nóis, certo? Então, estou aqui para dizer que a gente chegou bem, graças a Deus Fechou? Então, continua aí no vídeo, é nóis Ah, importante, se inscreve no canal Deixa o seu like, que é muito importante para nós E deixa o comentário aí, se você quer que eu faça uma coisa diferente no canal Se você quer que eu faça uma pegadinha, uma trollagem, não sei Demorou? Fala aí A gente vai ver aí, o que vocês querem diferente Se divertir, o que vocês querem dar risada Fala para nós, fala para nós E aí, meu povo Já é outro dia E... O que eu estou fazendo Eu vou lá Comprar Comprar Um cano para o chuveiro Nossa, isso é louco Fazer o que, né? Tem que ir lá comprar, né? Porque o chuveiro que está em casa Está bugado, mano Eu tenho outro lá E... A gente vai trocar, né? Na verdade, eu já até tirei tudo Só faltou o cano mesmo Que não tenho lá Então, eu vou lá Daqui a pouco a gente se vê Tá bom? E... É nóis Fechou? Até daqui a pouco Chegamos Chegamos Vamos ver se tem Achei o que eu precisava E... Aqui, ó Ô, meu pai Sai Isso aqui, ó Opa, foi mal Foi mal Esse negocinho aqui, ó Para adaptar, ó Isso aqui vai no... Na parede E aqui na frente Vai o... O chuveiro Certo? É isso aí, ó Missão cumprida Pelo menos Essa, né? Ai, meu Deus do céu Mas... É isso aí Fechou? É nóis Tamo junto Até daqui a pouco Colocar o cinto aqui Uuuu Eita, ó Passando o vela rosca Aqui, ó Primeiro, né? Para não vazar Certo? Ai, meu Deus do céu Vamos ver Como que vai sair Esse negócio aqui, né? Vamos ver Vamos ver Tomara que dê Certo Certo? Aqui, ó Já passei o vela rosca Aqui também, ó Nessa partezinha aqui, ó Tá vendo? Passei também Vai focar, beleza E é nóis E aí, meu povo? Finalizando o vídeo aqui, ó Do chuveiro É o seguinte É o seguinte, ó Ficou assim, ó Aê, ó Tudo certinho ali, ó Tá vendo? Colocado no lugar certo Aqui Ó como que ficou o caninho Da hora Top Beleza? Ficou desse jeito aí, ó Esse foi o vídeo de hoje Se inscreve no canal Deixa seu like Tamo junto, né filha? Mas deixa seu like Deixa seu like Tchau 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 Tchau